Seguinte, Léo, essa batera, cara, eu sou Endorse da Pearl, já tem alguns anos e eu tava atrás de um kit que fosse bem versátil, assim, pra atender vários tipos de trabalho, assim, e eu queria uma Masters mesmo, né, que era uma batera que eu sempre fui fã, mesmo antes de ser Endorse da Pearl, eu sempre quis ter uma batera dessa e eles me chamaram lá determinado dia e falaram, ó, Rodrigão, chegou o momento aí de de você pegar a sua batera que você queria e eles me deram essa opção dessa configuração. Eu tenho, assim, o bumbo de 22x18, esse kit, ela vem com o tom 10x8, que eu uso pouco, às vezes eu utilizo ele, mas montando com a configuração ele aqui, assim, fica um pouco esquisita, mas funciona bem. Exato, pra esse aqui ser o principal, né? E esse aqui é 12x9 e o surdo é 16x16. Eu tenho uma caixa da Masters mesmo, que eu uso bastante também, que é 14x6,5, só que ela é de outra cor, ela é verde, Sparkle. Só que aqui eu uso, na Rocks, utilizo sempre essa caixa aqui, que é uma Sensitone de alumínio. Ó, essa caixa aqui é demais, cara. É 14x6,5 também. Puta, é incrível, cara. É de alumínio mesmo? É. Eu usei em muitos anos uma caixa que é assinada pelo Tico Torres, da Pearl também, que era de alumínio. Então, quando eu quis pegar essa caixa, era buscando aquela sonoridade, só que tem algumas coisas diferentes, assim, sabe? Tipo, tem algumas diferenças entre elas. As duas são a mesma medida, 14x6,5, mas eu tô muito contente com essa caixa aqui agora, cara. Tipo, demais mesmo. É a que eu tô mais fã de todas. Eu tenho também uma caixa igual a essa, Steel, de aço, e uso bastante a Masters também. Eu tenho usado ela bem grave, assim, né? Principalmente o surdo e a caixa. A caixa fica até um pouco mais grave. Quando eu toco o som dela sozinha, eu até estranho um pouco. Fica até sobrando um pouco de esteira, assim, a galera fala, pô, tá um pouco esquisita. Mas quando soma no... Quando faz a mix com a banda completa, me agrada muito. Eu trabalho com a Turkish, que é uma empresa incrível, assim, os caras fazem os pratos à mão em B20. E esse rarrete é um rarrete estúdio de 15. Ele é brilhante, mas também tem algumas características de som antigo também. Você vê que tem até um bel bem, né? Tipo... Com bastante projeção também. Com bastante projeção também. Esse crash aqui, que eu tô usando como principal, é um estúdio de 18. É da mesma série do rarrete. Eu conduzo muito nele também, e mesmo com a mão direita ou esquerda, assim, sabe? Ele é o prato principal de crash, mas eu uso ele bastante pra conduzir também, né? Ele é o prato principal. O splash que eu uso sempre, acima do prato que tá aqui, né? É um classic de 8. Ó, esse aqui é um rarrete Cizade de 22. Que ele é um prato com as características pra teping, né? Ele tem uma cúpula também forte, né? Só que eu conduzo nele pra caramba. Fica uma barulheira, tipo, como crash também. Ele não é um crash ride, ele é um ride, mas também funciona. Olha só, Léo. Esse aqui é um crash de 20, apex, que é um crash meio pancado, assim mesmo, sabe? Dá pra você crashear nele também. Ó, esse pedal eu tô usando, cara, é um pedal relativamente novo, é o Eliminator Redline. É incrível, cara. Eles pegaram o Eliminator, que já era um pedal de sucesso da marca, assim, e colocaram algumas coisas a mais, assim, sabe? Tem uma trava aqui pra mola não ir soltando, sabe? Uns detalhes, assim, que ficaram bem legais mesmo, cara. Aqui, ó, são os detalhes simples, cara, mas, ó, que faz uma diferença, ó. Porque a única coisa do pedal que vai mudando mesmo, né, de regulagem é isso. Eles colocaram uma trava aqui, ó, você prende ele aqui, né, com a parte de plástico, aqui com a parte de ferro embaixo, que seria a convencional dos outros pedais. E eles fizeram essa trava aqui, ó. Puxa, que demais. É demais, cara. E segura a mola. Exato, daí não começa a ter jogo, né, não começa a alterar nada de pressão, né, do jeito que você deixa. Eu uso o pedal duplo mais como alguns detalhes, assim, sabe? Eu não uso pedalando, não, assim, tipo... O que eu sei é que é o seguinte, a galera que toca, os caras que tocam nesse estilo, mais metal mesmo, são muito fãs desse pedal. É demais, cara. Funciona tanto pra quem vai utilizar como os detalhes, assim, os finais de música, assim, que é no meu caso, ou como pra pedalar mesmo no metal, assim. Baquetas eu tô utilizando um modelo que leva o meu nome, que eu desenvolvi junto a Liverpool. E tem esse lance aqui no grip, pra dar uma firmeza quando tá escapando. E ela é um modelo que seria como uma espécie de 5B, um pouco maior, tá? Eu peguei o modelo 5B deles e fui desenvolvendo pra chegar no modelo pra eu poder assinar mesmo, né, pra ficar... Pontinha de madeira. Pontinha de madeira. Sim, ponta de madeira. A ponta é igual o modelo que chama Arsenal Rock. E é isso daí, tipo, tô muito contente com a parceria, pô. É demais, né, pra você poder desenvolver um modelo seu de baqueta junto. Rodrigo, detalhe importante aí do banco, quer dizer, detalhe importante da bateria, já entreguei ouro aqui. Seguinte, cara, todo bateria sabe que nem sempre é possível a gente viajar com o nosso kit, você com bateria tá ligado, né, cara. Então, uma coisa que é um detalhe que é importante, eu sempre viajo com o banco, cara. Esse banco aqui, ó, é o Roadster, que é um banco da Pearl, que tem um sistema de mola, cara, sabe? Ele é confortável e, tipo, por mais que você pegue um kit que não é o seu, não tá habituado, pelo menos você tá ali com o seu banco, a postura faz uma diferença, cara. Então, ia dar esse toque aí que é importante. Na verdade, todo mundo tá ligado, né, os baterias tão ligadas, que é importante. E, principalmente, tão ligados que, infelizmente, a gente não consegue viajar com o nosso kit sempre, né. Pelo menos o banco dá pra levar. Ah, o banco é mais fácil. Então é isso, Rodrigo, obrigado, man. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado aí, o lance, precisando de mim, só chamar. Tamo juntas, cara. Tchau, tchau.